César Paraná A primeira com chave de ouro, o boiadeiro que vem na última vaga, somando a pontuação de 62 pontos, 24 pontos, diferença do líder, pega um touro que faz evolução favorável, girando na mão do boiadeiro, 12 para 13 pulos, evoluindo lá, acompanha no momento que gira para o lado esquerdo, do lado da mão do competidor, quando ele tem domínio da situação, ele vai abrir a espora direita, posicionamento tronco, exigindo do entendimento do juiz do rodeio. Acelerou a máquina nos 8 segundos, 12 para 13 pulos, desamarram a mão e desce, podem aplaudir, 85,75. A porteira abriu, lançou para fora, trabalha o braço, olha na cabeça, traz o braço, voltou legal no golpe, no golpe, no golpe, golpeou, trabalhou, é mais uma parada. Em cima da pinta, parou no boi. Ele pega um touro que abre a caixa de ferramenta, evolução do fundo desse touro, muda o sentido por 3 vezes, evoluindo na mão, mudando o sentido, vindo pela contra, olha o momento que ele puxa ali, tira o braço em cima do momento, vedando nos 8 segundos, pode aplaudir, conferindo a nota, 82,50. Muito obrigado, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar montando, mas não rodei, e Deus tem sido maravilhoso na minha vida, todas as finais que está tendo, graças a Deus estou entrando, não estou entrando entre os 5, um ou outro, Mas essa montaria eu quero dedicar hoje, para todos os meus amigos que estão lá no fundo, especialmente para o Clevin que está fazendo aniversário hoje, e é um grande companheiro nosso de estrada. Deus abençoe sua vida, meu amigo, saúde. Vamos aplaudir o competidor de Paraná, Colorado, obrigado Anderson, Deus abençoe sempre. Abriu, vai Imbicaré, trabalha o braço, aperta, ficou preso, ficou amarrado, sai demais, vai do céu, unça total, que golpe, que volúpia desse touro, não deu para o Imbicaré, Gabriel. Infelizmente o touro leva melhor, 4.01, conferiu o tempo lá, Fernando Faria, Imbicaré, o competidor que entrou para a disputa final, vinha com empate, uma diferença do líder na entrada de hoje de 3 pontos, o quinto para o sexto pulo ali, ele perde o assento, o que acontece? Ele dá braço para o touro, no momento que ele estica o braço de apoio dele, ele vai para a garufa do animal, ele passa a medir força para a dianteira, acompanha a largada, no momento que lança, a mão direita dele na corda, acompanha ali, ele estica o braço de apoio, o touro cresce no pulo, ele perde o animal, 4.01, é o tempo. Brasil e Arapongas, Paraná, Toro, Cubano, Coperminho vai abrir a porteira, vai lá, Cubano para ele, Andrés, Babu, Boi, Trabalha, voltou, no golpe dele. Rapaz do céu, voou o lenço, ele pensou de todas as formas, mas não deu. Essa ele atingisse 81 pontos, tomava a liderança na disputa final, mas no momento que o lenço vermelho vai na pista, já não vale mais nada, o juiz não perde o lance em um momento, acompanha a mão livre do goiadeiro, aquele braço de equilíbrio, ele não pode tocar em nada em momento algum, no momento que o touro traz o giro pela contramão, girando pelo ao contrário, ele toca a mão em cima do pescoço do animal, considerado apelo, lenço vermelho na pista, sem aproveitamentos técnicos. Ficate 2022, tem o ar da festa, representa a Candirá, é do estado do Paraná, Toro, o Fox, Coperminho abriu a porteira para ele, entorta, trabalha, entortou de novo, vai gritar, grudado no boi, olha o Paraná, esse quem vai trabalhando, vamos, cavaleiro! É o tempo! Parou neles! É, tá aí um touro que tem média 44.25, ou seja, ele pode jogar o goiadeiro lá na liderança, o competidor vai unhado no touro Fox, é JHN, momento que lança pra fora, o destro garrado nosso americano, evolução contrária, girando aberto pelo lado contrário da mão de apoio, você vê como a perna direita dele sofre, ele projeta um pouco mais pra cima, apoiando na mão da corda, faz a alavanca até a campainha, traz a nota 82,50! Corteira, pulo, boi pra frente, roda, dá na calvaleiro, é o suba, tu, grosseiro, tem quem trabalha legal, multado, multado! Rapaz, perdeu as mãos ali! Quando parecia que tava dominando o boi, ele desceu antes, Gabriel! É, infelizmente, o polegar negativo do Fernando Farian, mostra que o goiadeiro não veda nos oito segundos, vocês vão acompanhar nos painéis de LED, evolução contrária, girando pelo lado contrário da mão de apoio, ele vai remando pra trás, no momento que ele perde o posicionamento de espora, o tronco dele é projetado pra cima do touro, e ali ele tenta só não encostar a mão pra não ter apelo, mas desce com 6.55, é o tempo! Um abraço pra toda a família também, a lameira tá posicionada no portão do secreto, abriu, abriu uma porteira, pula pra frente, o boi picado, trabalha o braço, equilibrou! Vamos! ...projetado pra trás, ó, acompanha, olha o terceiro pro quarto pulo, agora o que que acontece na vida do competidor numa disputa final, vai tudo embora, é só o tempo, confere pra mim, Farian, o tempo dele. Agora, abriu uma porteira, pula o boi, vai na chão de você e ele, o zap, vai rodar, rodou agora, traz o braço pra parar nele, é parada! ...sabe ser bem ganhada... ...já tá resolvendo, laçanando o problema, o momento que ele lança ali o boiadeiro esperando a evolução de giro, o que que ele faz? Ele aproveita bem o espaço da arena, velocidade, pressão e peso na dianteira, exigindo força no braço de apoio do competidor, e ele vai unhado, Nestor, igual um gato andando de canoa. Venda nos oito segundos, pode aplaudir, o cowboy de Cristo tem nota! Fica de dois mil e... Quero primeiro agradecer a Deus, a minha família, a equipe César Paraná, o Silvio Cazão, o Jubileu do Senado, e todos os meus companheiros ali, sabem do dia a dia nosso, sabem o que o que nós vem passando, mas Deus é acima de tudo, Deus seja louvado! Boa festa pra vocês aí, tem muito mais, os meninos vão pegar pegando! Valeu, Sérgio, vamos aplaudir o competidor lá de Naranjima, São Paulo! E para pra garantir o titolo, senta na máquina, manda pra fora! César Paraná, abriu a porteira, pulou a lado! Explodiu pra parar o boy, volta em cima dele, sai parando! César Paraná! Ele parou! César Paraná! Luiz Kleber, Soprano Velhinhas, ele traz a maior nota do rodeio desde a primeira noite, boiadeiro que vem embretado, pilotando o Holodun da JHN, fez a primeira apresentação com 86 pontos, precisava de 78,50 para ganhar o rodeio, reporta pra mim novamente, a nota do boiadeiro, depois de uma disputa acirrada, 50% de parada, ele der do touro, e traz a maior nota do rodeio, 87 pontos! E parabéns por essa montaria fantástica! É, eu só tenho a agradecer, e primeiramente a Deus, e essa montaria aí foi pro meu pai e pra minha mãe, que eu tô longe de casa, e especialmente pros meus amigos que estão aí no fundo aí, que me fizeram uma coisa muito linda hoje lá no alojamento, até emocionei, chorei, e para esse presente aqui, só tenho que agradecer vocês, deu a oportunidade pra nós viremos do Mato Grosso do Sul pra cá. Parabéns, Deus te abençoe sempre. Vamos aplaudir o aniversariante, vamos aplaudir o aniversariante da noite! Mato Grosso do Sul